Vamos lá então, peça lateral, peça lateral, peça lateral, bem apontado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou Amém. 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 Trinta. Caralho. Amém. 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 Próxima, um lado. Ufa, só queria ser um braço ali, ó. Boa, só curtindo. Vamos lá, a última. Não para de chegar. É bom? Já vai lá, bem. 3, 2, 1, foi. 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 4, 1, foi. Oito, oito, oito. Caminha, caminha, alonga, mexica, respira. Caminha, 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 colou, caminha, colou.